Na gestão do Melo, a fila de exames, consultas e cirurgias é a maior dos últimos sete anos. E não é falta de dinheiro, é falta de gestão. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar um possível desvio de mais de 170 milhões do Hospital da Ristinga. A entidade contratada pela Prefeitura para administrar o hospital é a mesma que deveria apresentar soluções para a imensa fila de espera. Com chavo e corrupção na saúde e na educação.